Caramba, velho. Caramba, velho. Sim Sim O 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 Eu gostei de fazer uma coisa mais rápida para a experimentar. A experimentar que eu gostei do meu coração. Eu gostei de fazer a experimentar que as pessoas gostam de entender a experimentar. Como gente tem clientes do tipo U.S.'s Não, 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 não. Se inscreva no canal e compartilhe com esses vídeos. Vou deixar de gravar alguns vídeos. Não vou deixar de me ouvir. Dê, eu estou fazendo um noção. Estou fazendo um noção. Como é isso? Está com esse vídeo. Vou deixar de gravar noção. Dê, eu não me ajudando. Não. Eu assisti o meu filho. Vou gravar noção. Não, não. Tudo bem. Ele já jogou no âmbito. Ele já jogou no âmbito. Não, não tem o jeito. e o estê-o, quando a ciência, eu acho muito em fator, aqui é fator com os moso. No final, não é? O fator caiu. É, pelo menos que os valores do hochos são algo super, mas não é agora. A relação com os valores do hochos são mais bem, aqui fazemos isso o puerto e tem mais um pouco. Não seja sempre que está se vendo Sim, não se movendo para depois? nem se movendo para que está se movendo. Sim, é. Portanto, vamos te roubando com os mais bons. Ah, isso já está sentado. Agora você tem uma coisa como se você atrapa de lá dentro. Fui bem. O fluxo de água, o oxígeno, assim. Devemos a sentir muito bem? Eu já tive um pouco de ver. Eu já tive um pouco de vergonha. Não, eu nem... Você quer que eu goste de ver? Eu gostei de vergonha. Eu já gostei do Leica? Eu já gostei. Eu já gostei. É um pouco mais um pouco. Eu já gostei. Eu já gostei. Eu já gostei muito. O telefone, eu já gostei. T-ra aí, e vai? Vamos ver os seus vídeos, não camera o cara. Eu tenho que ficar deputado agora... Não estou achando que eu temos mas de uma questão... Eu não sei se eles são prejuízo. Não seria um homem pra dar conta de uma espécie de palcozinha. Não dá uma coisa que eu tenho que colocar na cama. Você não sabe se você não te acalou para a cama. Você tá com o composition de cama. Você é a presença. Enquanto isso é uma habitação que você está no final. Você pode até dar conta de uma espécie de palcozinha. Você vai levar para a cama para a cama. Porque a cama não vai ter uma casa. O que é o que é o que é o que é? Dêmano, nada afa Para que você... O chão não se acolhe. Veja se você tem alguém que se acolhe. Dê-lhe que o chão não se acolhe. Não é... Não é que eu deixe você acolhe. Vou colocar o telefone. Vou gravar o vídeo com vocês. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Não se esqueça. E aí, eu vou mostrar para vocês O exemplo, o alho, o alho e o alho, o alho, o alho, o alho e o alho O alho, eu vou mostrar para vocês o alho de todos os dias E hoje, nós temos que fazer a faculdade de hoje Não tem parte de hoje de pessoas Veja, nós temos uma vez que nós não podemos ver Mas eu vejo eles, mas eu vejo eles Não conseguimos ver, mas eu vejo ele muito O que eu vejo ele muito eles precisam ter um erro de uma forma de atrizar mas também não lembraram as imensas como assim, o que ele vem não é assim como um sábio mas que você tem um homem e ele vai ter um homem e ela vai ter um homem e ela vai ter um problema porque isso é bom mas eu vou contar com vocês não sei se eu não sei mas para você está fazendo E ainda tem um pedaço para fazer o que eu falo. Eu vou fazer um pedaço para todos vocês, porque não tem nada na água. Aqui está o pedaço. Olha, 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 olha. . . . . . . Eu falei para vocês, para o segundo grande. Decidi para o segundo. Para o terceiro. Decidi para o terceiro. E no terceiro. Eu decidi para o primeiro. Isso é muito bom! Não sei se o primeiro. E aí Se você quiser se descanse, você vê o que você vê, então eu vou ficar com medo Depois de ir para ver se descanse Eu não tenho nada mais depois Antes de ver, eu não tinha nada Eu estava com medo de ver se descanse Como você vê? Os dentistas que estão sendo feitas e buscados Até quando o filho estão fazendo da gravação e essas gamaxas e os garotos E o filho são feitas Como você sabe, vocês estão tentando para que existem Os dentistas vêem o tal prazer em férias, com certeza Não tem que esame No primeiro, uma mudança Não tem esse problema Mas o mais é o principal? O que é a barca? O que é a barca! O que é uma chalda? Aquele que você está comendo com a chalda. Ou seja, as outras pessoas que você receberam daqui... Olha o que eu sou,leigh. Vamos ao resumo e a nossa chalda. Algumas amarradas e algumas coisas. Tinha uma chalda que você não sabe, que o um ser valido é uma chalda. O Homem, Jesus, que é isso. Não, eu não crei que o pai deixou aqui. Então começou a fazer o Senhor. Eu gostei de vocês. E o que é isso? É isso? É isso. Essa é a luz. Essa luz é a luz. A 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 luz é quase 40 anos. A luz é a luz. Eu sou a luz. Eu sou a luz. Eu sou a luz. Eu sou a luz. Isso é quase 40 anos. Essa é a luz. Essa é a luz. Essa é a luz. Eu não sei. O que é isso? Eu fiz uma luz. Eu fiz uma luz. Eu fiz uma luz. Eu fiz uma luz. Eu saímos. Eu fiz uma luz. E eu agradeço. Eu vou voltar para vocês. um problema de pessoas e isso é o primeiro passo eu não sei se tivesse de gostar aqui no caso eu vou me dizer que o primeiro passo é o nosso nosso vídeo muito bom eu vou fazer tudo e todo mundo vai entender o tema porque eu vou fazer um trabalho de fães um trabalho que eu quero dizer quando eu vou fazer isso é que não é a secair Mas isso é um momento como o que o homem fosse um alimento Como o nosso canal é um alimento A gente tem um alimento? Sim, sim Claro, o nosso canal é um alimento que está fazendo o que você está fazendo no alimento E isso é uma coisa que você está fazendo o que você está fazendo E eu tenho um alimento que eu estou falando Que o homem está fazendo o alimento do alimento do alimento o que é que é que é esse vídeo? se inscreva no canal e inscreva-se no canal e não fiz um vídeo tudo isso é um vizinho não esqueça de ver o que é que é que é um vídeo e um viz o que você acha? é isso aí eu vou fazer antes de fazer uma coisa eu queria dizer a vocês quando eu estava a ferramenta e o que você fez e o que você fez o que você fez o que você fez o que você fez eu deixei o que você fez o que você fez O que é o maior que eu fazia de vocês. E a feliz do que as pessoas que estavam fazendo o YouTube. E a feliz do que as pessoas que estavam fazendo o YouTube. Eu o primeiro YouTube, que já fazia o YouTube. Eu estava fazendo o meu trabalho. Não sei como eu, mas a segunda parte. Mas o primeiro que as vídeos, eu estava fazendo o meu trabalho. Essa é uma pessoa. Você está aqui. Olha ele, pão.